O tema das fake news, principalmente no período eleitoral, tem dominado as pautas não só dos noticiários, como da pesquisa jurídica na área eleitoral. É um tema que não surge no Brasil, a gente vem enxergando esse debate no mundo já há pelo menos uns 10 anos, em outros países, nos Estados Unidos muito forte, a eleição do Trump marcou muito essa discussão e na Europa agora, nas eleições comunitárias, também esse tema sob a influência russa vem dominando de alguma forma os noticiários. No Brasil, a discussão sobre a mentira na propaganda política, ela não é nova, inclusive a mentira e a política caminham juntas há milênios, é quase impossível dissociar uma coisa da outra. Nós tivemos um episódio bastante marcante nos anos 40, na eleição, que colocou de um lado Eurico Gaspar Dutra, do outro Brigadeiro Eduardo Gomes, em que um apoiador do General Eurico Gaspar Dutra, ele teria espalhado que o Eduardo Gomes teria dito que não precisava do voto dos pobres, que não queria o voto dos marmiteiros, por uma frase do Eduardo Gomes de que ele não precisava do voto dessa malta que mamava nas tetas do Estado getulista. Foi um exemplo de fake news raiz, talvez, que a gente tenha tido nos anos 40, que fez com que o Congresso Nacional, logo em seguida, aprovasse a inclusão no Código Eleitoral de um crime que é a divulgação de fatos sabidamente inverídicos na propaganda eleitoral. E nós temos aí, há mais de 70 anos, isso no nosso Código Eleitoral, e não parece que a gente tenha visto uma redução do uso da mentira nas propagandas. Isso leva um pouco a um debate de qual é a eficiência do direito para fazer o controle da propaganda política, principalmente do direito penal, que é esse ramo do direito mais duro, a forma mais concreta de intervenção do Estado sobre a liberdade do cidadão, e que não tem conseguido, e nunca conseguiu, a bem da verdade, reduzir a incidência desse tipo de atividade. Por muito tempo, me parece que não era propriamente necessária uma intervenção tão grande do Estado sobre a liberdade do exercício da propaganda eleitoral pelos candidatos. Pesquisas empíricas mostram que a propaganda política propriamente, aquela propaganda que tem o carimbo de uma candidatura, de um candidato ou candidata, que o eleitor sabe quem está veiculando aquilo, e atribui aquilo um caráter propagandístico, tem muito pouca influência sobre a formação do voto do eleitor. O eleitor, eleitor, assim como quando vai ao mercado, e o vendedor tenta dizer que aquela é a melhor maçã, a melhor laranja, sabe que aquilo não é propriamente uma informação, mas é uma tentativa de venda. E lê a propaganda política sob essa chave. A grande diferença das fake news, talvez seja, de um lado, que ela se coloca não como uma peça de propaganda, mas como uma notícia, e, portanto, tenta atrair para si a credibilidade que a imprensa tem. E, de outro lado, o altíssimo poder de disseminação, que a internet e depois as redes sociais, e, principalmente agora, os programas de troca de mensagens instantâneas, criaram, que é um fenômeno bastante recente. Nós vimos no Brasil isso com bastante intensidade nas eleições de 2018, já há pesquisas que mostram a influência que a circulação desse tipo de desinformação teve com relação ao eleitorado no ano passado. E o desafio que se coloca é como o judiciário, como o Congresso Nacional pode enfrentar esse problema. De uma boataria que sempre existiu nas campanhas eleitorais e que, muitas vezes, no interior, eram os panfletos apócrifos jogados na madrugada, dizendo que um candidato ou candidata tinha desistido da candidatura para tentar criar um auê ali na véspera da eleição, nós passamos para algo com um extremo grau de profissionalismo. É uma inocência nossa, uma ingenuidade, imaginar que aquela tia do Facebook ou do WhatsApp ela criou alguma coisa e lançou para os seus grupos. Há, por trás, grupos altamente profissionalizados, existe toda uma nova ciência por trás disso, a ciência do Big Data, esses gigantescos bancos de dados que só o poder computacional que hoje nós temos e que até ontem não existia à disposição de qualquer usuário, permitem que isso seja usado para perfilar os eleitores. E o que eu quero dizer com isso? É obter uma vasta gama de informação sobre os eleitores, preferências do que gosta, o que não gosta, onde vai, o que já curtiu nas redes sociais, para criar, com o uso de inteligência artificial, muitas vezes, a partir daí, discursos que vão dialogar exatamente com aquilo que aquele grupo pequeno de eleitores quer ouvir. Isso fragiliza, de certa forma, o eleitor, porque se, até antes dessa nova ciência, dessa nova tecnologia, a gente podia assumir que o eleitor, ele tinha um grau razoável de segurança ou de proteção, já que ele enxergava aquilo como uma propaganda eleitoral e não dava tanto valor para aquilo que era dito, hoje aquilo chega ao eleitor, à eleitora, com uma força de convencimento muito grande. Quando a gente analisa as eleições, e a eleição do Trump já há uma série de estudos que mostram como isso foi feito, a gente percebe uma mudança qualitativa nesse perfilamento de eleitores. A ideia de você dividir eleitores para veicular mensagens mais ou menos afins com esses grupos também não é nova. Isso no marketing comercial, no marketing eleitoral, chama targeting, que é o direcionamento. Então, se eu tinha uma proposta para a área de educação, podia fazer sentido eu distribuir panfletos com essa proposta na porta das escolas. Imagino que pais e mães que buscam seus filhos têm mais interesse nesse tema do que jovens que estejam jogando futebol no campo da cidade. Para lá, eu vou distribuir um outro panfleto com as minhas propostas de esporte. O que existia até então era uma divisão com base em alguns critérios socioeconômicos. As campanhas tinham acessos à divisão de idade, sexo, local de residência, por vezes religião, e com isso conseguiam fazer algum direcionamento. Recentemente, esses grandes bancos de dados, esse uso desse Big Data, em conjunto com uma nova ciência, uma nova forma de organizar as informações, que chama psicometria ou psicografia, que surge há poucos anos na Universidade de Cambridge, originalmente, daí a Cambridge Analytica, que ficou muito famosa por fazer isso na campanha do Trump, permitem que você crie pequenos grupos de eleitores. Nos Estados Unidos, o eleitorado de 200 milhões de pessoas foi dividido em 200 mil grupos de aproximadamente mil pessoas que pensam quase igual sobre os assuntos. E a partir daí, é possível criar mensagens que exploram os nossos vieses cognitivos, falhas da nossa forma de pensar, e a nossa resposta, ela é muitas vezes intuitiva a essas mensagens. São as palavras certas, os temas certos para aquele eleitor. A gente percebe isso, todos nós, quando a gente vê uma mensagem com a qual a gente concorda muito, pelo título, pela manchete, no Facebook, por exemplo, e a gente compartilha sem ao menos ler o conteúdo, sem saber qual é a fonte, se há dados concretos com relação àquilo. Isso explora um viés de confirmação que todos nós temos, e as campanhas eleitorais, fazendo uso dessa tecnologia, têm explorado isso ao máximo. Há um desafio, como eu disse, que ele é brutal para o Congresso Nacional, para a academia, de pensar como regular esses comportamentos sem limitar a liberdade de expressão. A gente não pode esquecer que a campanha eleitoral é o único momento, é o principal momento para a circulação das ideias na democracia. É ali que nós vamos poder fazer circular na sociedade as propostas, as qualidades, os defeitos de cada candidatura, a propaganda negativa nesse ponto. Ela é importante, ela é essencial. Se o eleitor, a eleitora só ouve um lado da história, as qualidades das candidaturas, vai votar com metade da informação. mas não podemos ter uma desinformação sistêmica circulando. Esse é o pulo do gato. Como fazer essa regulação de uma forma que preserve a liberdade do eleitor e da eleitora, preserve a liberdade dos candidatos, mas que não explore de forma covarde essa fragilidade na nossa forma de pensar. Legenda por Sônia Ruberti